O que é que você está lendo aí? Bom dia, moça. Esse livro aqui é a Bíblia. Ah, então você é daqueles que acreditam em um mundo melhor? Como assim? Não estou te entendendo. Ah, eu não acredito em um mundo melhor, não. E nem que vai melhorar. Mas por quê? Ah, porque esse mundo é uma porcaria. Não presta. Existe muita maldade, corrupção, desigualdade, poluição. Olha a vida daquela pessoa. Olha que vida miserável. Você ainda acredita em um mundo melhor? E dá só um minutinho. Oh, rapaz. Está precisando de uma ajuda aí? Oh, moça. Estou com fome. Estou precisando, sim. Toma esse dinheiro aqui para te ajudar. Oh, moça. Sério? Poxa. Muito obrigado, moça. Que Deus abençoe você. Você vai dar a volta por cima? Poxa. Muito obrigado. Moça, respondendo a sua pergunta, não é o mundo que é ruim. São as pessoas que são ruins. O mundo não se polui sozinho. Os homens que poluem o mundo. As guerras não se dão sozinhas. São os homens que causam as guerras, a pobreza, a desigualdade, a corrupção. Não parte do mundo, parte do coração dos homens. Aquela pessoa que está ali não está nessa vida porque ela queira. São consequências de ações de homens ruins. O mundo não pode se tornar um lugar bom. Sim, se cada um de nós fazer a nossa parte. O mundo não pode se tornar um lugar bom. Oi, moça. Você não tem alguma coisa para me dar, não? Ah, você quer alguma coisa? Tô. O mundo pode se tornar um lugar bom. Sim, sim. Cada um de nós fazer a nossa parte. É, você tem razão. Ah, valeu então. Moça, me desculpa pelo que eu fiz, tá? Foi muito desumano da minha parte. Tô jogando a bolacha e me chamou muito cedo. Me desculpe, tá? Você jogou fome? Eu fago um moço pra você. Não, não precisa não. Acabei de ganhar 100 reais de um moço. Não, mas guarda pra outra ocasião, pra outro dia, quando você não tiver, né? Quer ir comigo ali? Eu pago um moço pra você. Não, 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 não. Quem torna o ambiente um lugar agradável somos nós mesmos. Não podemos exigir aquilo que não praticamos. Você não pode querer coisas boas se só oferece coisas ruins. Sabe, se você abandonar esse hábito de reclamar de tudo e passar a agradecer um pouco mais, começará a enxergar as coisas boas que Deus deixou nessa terra. Coisas que já estão bem à sua frente. Existem pessoas orando a Deus em lágrimas, suplicando, pedindo que Deus lhes envie um anjo para lhe ajudar. E esse anjo pode ser você. 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 E esse anjo pode ser você.